Oi pessoal, a pauta de hoje é sobre a tecnologia na contabilidade e os benefícios dessa evolução para o contador. Não é novidade para ninguém que as novas tecnologias mudaram a forma de como muitos negócios funcionam. A ótima notícia é que essas mudanças estão facilitando a vida de diversos profissionais, inclusive no mercado contábil. Nesse contexto, a tecnologia pode ser um diferencial para que o profissional se destaque. Essa nova era digital aprimorou o mercado contábil, com a redução da burocracia, com mais segurança, melhor atendimento, além de exigir do profissional constante atualização. Todo esse aparato tecnológico permite que os processos se desenvolvam de forma mais simples e rápida, contribuindo assim para o aumento da produtividade. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Na próxima semana, a gente está de volta. Tchau!